A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Eu vou perder e aí eu vou... É só... O que é? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, eu tenho certeza que isso acontece Acabou a tá 30 A gente fica a 31 e vamos fazer o problema Eu vou mudar a porta agora Prova de fazer isso É verdadeiro a rival Eu vou subir e a bola Mas bem legal É, eu vou até a diferença Por favor Eu não vou bater a bola Eu vou bater a bola Eu vou bater a bola Não, 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 não. Olha só quem tá liderando essa porra. Fecha a casa aí, as formas, os negócios. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tareia, Tareia, Tareia! Fiora, Fiora, Fiora! 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 Horrível! O jogo só acabou, viado! Fiora aí, bora lá! A gente demorou muito pra fazer isso, a gente só pode meter o louco, viado! Ai meu coração, mano! Caralho, vou morrer! Não tem como perder o fight com o branco aliço assim não, velho! Não posso perder meu QTA! Victor também, mano! Ai, caralho, velho! Mano, não tem como Haka iniciar! Eu bloqueei, eu acho, todo o dano da Tareia! Boa, cara! Nice! That's my fucking boys! That's what I'm fucking talking about! Good shit! Yeah! Robo can die 5 times, and he'll still be a monster in teamfights! Mário de Khaleesi não perco não, cara! Pô, mas vamos, 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 A ver, tá Science! Vocês já mais emotoras? Você não se preocupa? Eu não! Eu não! Everyone behind me was like... Tens! Eu não sei o que eu lembro, Mas eu sei o que é deixou colocar o�oto, Inês! Mas eu sei o que é... Que isso nunca mais doido ao! Nossa Senhora! Vão ser chancelado! Me até a banho! Não, meu Deus, ele deve estar bacana. Nossa, é mesmo, ele foi derivado na CNN, mas a gente foi roubar. O primeiro, o Facebook que ele tomou... Foi merda? Ele flashou depois que ele tomou... Vamos refazer o meme! O que nós vamos fazer agora? Entendeu? Eu juro, eu não tinha reflexão. Aquela morte que já saiu, sem como não. Quê? Sem como você não ia sair de novo. Nem fuderam, mano. Chegou uma italiana na minha, tem dois. Eu tipo, puta que o pariu, velho. Perdão, eu acho que... Foi eu, querido. Não sei, mas eu vou perguntar por quê. Tá aqui, porra. Tá bom, legal pra fazer. Calma, filha. Tá me avisando de coisas que eu não tô fazendo. Só perguntei, porra. Um pouco acima do peso, né? Um pouco, né? Tirando de hoje, né? Claro. Mas, a gente tá trabalhando aí. Tá com uma... Essa semana teve a... Nutricionista tô indo em casa agora. Semana que vem a gente vai começar uma dieta. A semana que vem a gente vai começar uma dieta. Vai passar uma... Vamos lá passar uma... Vamos lá passar um famoso, uma beija, etc. Todo muito bonitinho. Então, tem tudo pra acabar esses fatcans aí. Vai virar uma fitcans. Vai virar uma fitcans. Eu deixei o quê dela? E ela me matou. Eu me trolei essa porra e pronto, velho. Júpulei. Que? Que ela ia me levar mais cedo ou mais tarde. Não é só o dafão, não é. A gente já tá aqui. Tá aqui, não é? É só que a gente vai fazer essa ação. É isso aí! É isso aí. Tchau, tchau.